Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Mateus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e galera, hoje eu quero trazer uma quest, faz tempo que eu não trago quest, então eu quero trazer a Waterfall Quest, uma quest bem legal aí que se passa ali em Port Hope, vamos ganhar alguns itens bem legais também, como um Pirate Hat, item de colecionador, caramba, olha esse Amazon Hamish aqui, vamos ganhar aí um item para colecionar o Pirate Hat, acho bem legal, e com isso a gente vai poder fazer uma quest que fica ali nas cachoeiras de Port Hope, eu julgo dizer que é uma quest que poucas pessoas encontrariam sozinhas, porque tem uma jogada ali de cair na cachoeira, mas eu vou mostrar para vocês ali, tá bom? Então, eu estou saindo aqui de Thais, tá pessoal? Vocês podem sair de onde vocês quiserem, então vamos lá, vou dar um High, vou dar um Port Hope, yes, beleza, estando aqui em Port Hope, a gente vai prosseguir ali para onde tem o ninho das Hidras, né, mas fica tranquilo que a gente não vai enfrentar a Hidra, tá bom pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou aqui para baixo já, tá? Deixa eu vir aqui para o andar de baixo, e eu vim com esse personagem aqui porque eu acredito que eu não tenha feito com ele ainda, tá? Então, vamos com esse personagem aqui, ele é um pouco lento, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar uma acelerada até eu chegar lá, mas antes disso, deixa eu mostrar aqui no minimap para vocês, tá? Então, eu saí daqui do barco, fui andando até cair mais ou menos aqui, ó, aqui o lado de baixo, então, para quem já veio aqui, né, sabe que Port Hope tem o lado de cima e o lado de baixo. Galera, lembrando que a quest é para Premium Account, fechou? Então, a gente tem que ser Premium Account para poder fazer essa quest aqui. Eu sou esse pontinho vermelho, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir tudo para cá, tá bom? Então, vamos andar tudo isso aqui, vamos cruzar essa pontezinha até a gente chegar aqui. Aqui, ó, se vir por cima aqui também dá, tá, galera? Só que a gente teria que fazer isso aqui. Vim aqui até a Banuta, né, Ape City aqui, descer, vim contornando aqui, descer aqui até chegar aqui, ó, tá? Ela fica mais ou menos aqui. Eu prefiro vir por baixo, eu acho que é um pouco mais fácil, tá? Se bem que vindo por baixo, galera, a gente vai ter que tomar cuidado que tem uma Hidra por aqui, tá? Então, aí vai de vocês ponderarem se vocês querem vir por cima ou por baixo, tá? Eu vou por baixo, se eu encontrar Hidra, eu vou tentar matar, mas se não, eu vou só correr dela, tá bom? E aí, a gente pode ir vindo por aqui, cruzar essa ponte aqui e passar para cá, beleza? Lembrando, tá, galera? Sempre andem com corda, com shovel, tá bom? Andem com os itens básicos aí, porque a gente vai precisar, tá? Fazer uma... Subir e descer alguns lugares, beleza? E se possível, usem o time ringue. E venham aí, eu acho que essa questzinha dá para você fazer aí level 30, 40, 50, não tenho muita certeza, porque não fala isso no Tibia Wiki. E quando eu fiz, né, eu achei bem tranquilo, eu fiz com level alto meu, então... Eu nem achei a Hidra, para ser bem sincero, então eu só fui subir, porque ali a gente não enfrenta nenhum bicho, tá? São os bichos normais aqui de Port Hope, porque dentro da quest não tem nada, beleza? Então, dependendo do seu level aí, pode vir já fazer essa quest aqui, que é bem tranquila, fechou? Então, eu vou acelerar o vídeo, chegar lá, vocês vão me acompanhando, tá bom? E eu já volto para falar com vocês, bora lá. E eu já volto para falar com vocês, bora lá. Bom, pessoal, eu cheguei aqui, ó, mais ou menos no local, tá? Então, a gente vai vir para cá, ó. Tem um lugarzinho aqui, né, para a gente poder cair. Então, deixa eu só achar ele aqui. Por aqui. Por aí. Calma aí, que a gente precisa... Deixa eu vir um andar para baixo aqui. É para cá, ó. Aí, ó, pegamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Galera, fica bem aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente pode mirar aqui, ó, tá vendo? Esse vermelho. Essa última setinha aqui, ó, para baixo. Deixa eu abrir aqui, né, só para a gente ver, ó. Tá vendo aqui, ó, que tem essa parede aqui, ó. Mira para cá, para baixo e um pouquinho para a esquerda, ó. Aí vocês já vão achar aqui, tá? Então, beleza. Vamos vir aqui para cá. Chegando aqui, olha só que legal, galera. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse local aqui é área PZ, né? Então, para fugir aí de pecar, se você estiver fugindo e você não atacou ele, ó. Aqui já é uma área PZ. Olha só que interessante, né? Beleza. Deixa eu pegar, subir aqui. Subindo aqui, galera. A gente vai subir para cá. Mais um aqui. Espera aí. Mais um aqui. E outro aqui. Beleza. Subindo aqui, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir para cá. E aí, olha só que legal, né, pessoal? É, eu vou abrir o minimap aqui, só para vocês verem uma coisa. É, aqui no minimap não vai mostrar. Mas aqui, galera, no minimap que eu estou aqui, ó, ele mostra que tem um amarelinho aqui para o canto, ó, como se eu pudesse cair, né? E realmente eu posso. E aí é que está uma coisa que eu queria até mostrar para vocês, né? E até dialogar aqui um pouco. Quantos outros locais, né, que a gente já viu que tem, por exemplo, esses pontinhos amarelos que a gente sabe que é de subida, descida. E olha só esse. Esse daqui é de cair na água, né? Quantos outros será que a gente não vê e a gente fala assim, ah, tem ali, mas não acontece nada. Pode ser que tenha, assim, algum, alguma animação ou alguma coisa para acontecer, né? A gente não descobriu. Então é bem interessante também, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir para cá. E vai... É para cá? Não, é para cá, para baixo. Espera aí. A gente vai vir aqui mesmo e descer, ó. Desceu. A gente, né, caiu aqui. E aí a gente volta, galera. Na hora que a gente volta, a gente cai aqui, ó. Você viu que eu fiquei meio trapado ali, né? Eu não conseguia sair dali. Aí a gente vem para cá e olha só, a gente está em um local meio, né, tipo, obscuro aqui, né, dentro da montanha. E quando a gente chega aqui, chegamos a um local, olha só. Tem um peixe aqui, né, um... Provavelmente tem um barco aqui também, né, small boat. Então provavelmente aí era algum pirata, né? Na verdade essa é a história, né, que um pirata ou dois piratas no caso, porque aqui eu estou vendo um pie of bones e um bones aqui também de um corpinho, né? Um peixe, uma fogueira, o boat, né? Então provavelmente eles estavam lá naquele... na cachoeira. O barco acabou caindo na cachoeira, veio parar aqui, né? E eles acabaram morrendo de fome, né? Conseguiram só um peixe aqui pelo jeito, né? Vocês podem ver que aqui tem um run flask, né? Vou pegar esse run flask. Aqui tem umas plantas, nada demais, né? Some wood, madeira. Aqui a fogueira, né? E aqui tá a quest, tá, pessoal? A gente clica aqui. Olha só que legal. A gente ganha aqui uma Pirate Backpack. Deixa eu vir pra cá. Vou abrir aqui. A gente ganha também um Dwarve Ring, né? Anel de bebedeira. Meio controverso, né? Até porque a gente tem o run que eles tomaram. E aí tá aqui, ó. Um Pirate Hatch, né? Olha só que legal. É Army 3 e pesa 12.5 AZ, né? Eu acho essa Backpack muito legal. Eu lembro que lá no... Quando eu jogava bem antigo, lá no 7.6, 7.7, 7.8 lá, eu não tinha essa variedade, né? De Backpacks como tem hoje. Eu achava a Pirate Backpack muito, muito da hora. Nossa, eu ficava olhando e falava assim, nossa, eu quero ter Backpacks de várias cores. Porque o normal mesmo, né? Era a gente ter essa marronzinha aqui que a gente tem. E a Pirate, eu acho ela muito legal, muito bonita. E eu sempre quis ter ela, né? Então eu acho muito legal ter uma quest. Eu nem sabia que tinha essa quest naquela época, né? Aqui também tem uma tocha, né? Que provavelmente fica escuro aqui. E é isso, galera. Essa é a quest, né? A Waterfall Quest. Então vocês viram que no caminho eu não enfrentei nenhum bicho muito difícil, né? Foi basicamente ali os animais normais, né? Lizard, tarântula, tem elefante. Então assim, dá pra vocês virem aqui um level 30, 40, até 50 aí. Sossegado, acredito eu, tá bom? Então deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui tem... Ó, tem uma continuação pra cá. Aí se a gente vier aqui, a gente volta, né? Tudo aqui, ó. Vocês podem ver que a gente já spawnou, galera. Aqui, ó. Logo no comecinho, né? Não sei se vocês repararam nisso, ó. Bem no comecinho. Então é bem fácil, né? Bem rápido pra gente poder entrar e sair. Enquanto isso, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Porque aí, aqui, eu posso falar umas coisas pra vocês, né? Então, galera, é... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? É um lugar bem legal aqui, ó. Tirar uns prints, né? Eu gosto bastante dessas animações do Tíbia, né? Cachoeira, essas coisas aqui. Eu acho bem legal. Então dá pra tirar um print aqui. Bem legal também. Gostaria de agradecer vocês aí pela contribuição, né? Com o canal. De estarem sempre apoiando, comentando, curtindo os vídeos, tá, galera? Deixa o like aí. Isso ajuda bastante aí eu entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Comentem, compartilhem com quem vocês acham que pode gostar dessas quests. Aqui no canal tem vários vídeos, né? De quests, hunts, mistérios. Tem de tudo aí pra todos os gostos, né? Tem rookgaard, tem bastante coisa aí legal. Tá bom, galera? E aí, galera, o canal conta com o botão Seja Membro. Então qualquer ajuda aí sendo membro vai ajudar bastante, tá bom, galera? E eu queria agradecer mais uma vez aí o meu primeiro membro, né? O Rodrigo Machado, né? Então o nome dele vai ficar aí no final do vídeo. E todos os membros que virarem membros no canal vão ter os seus nomes aí no final do vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por tudo. E até a próxima. Fui!